Começou o retorno da Série B. Lá no Mangueirão nós tivemos Pai Sandu contra o Santos. Vale destacar a festa linda que a torcida do Pai Sandu fez. Estádio cheio, teve bandeirão, muita coisa bonita. Por parte da torcida tudo ocorreu muito bem. Já dentro de campo o resultado não foi o esperado. Apesar também de que o 3x0 não reflete muito do que foi o jogo. Inclusive no começo do jogo o Gabriel Brazão teve que trabalhar. O goleiro do Santos. O time do Pai Sandu teve oportunidades de fazer, de marcar, talvez um pouquinho mais de capricho. E naquela última ou penúltima bola ter dado uma caprichada. Também achei os laterais um pouco abaixo. Algo que sacrificou principalmente os volantes. E aí eu concordo com a análise do L dos Anjos ao fim do jogo. Quando você tem um sistema sacrificado você deixa a sua zaga exposta. Então você não pode sacrificar os seus dois zagueiros na análise. Quando a gente vai fazer um comparativo entre os sistemas de jogo e as posições. Mas tá que o primeiro gol, aquele gol de cabeça ali do Guilherme. Talvez um pouco mais de atenção no sistema defensivo. A própria zaga ali em si estivesse marcando mais de frente. Perdeu o tempo da bola ali. E o Guilherme sobe sozinho para cabecear. Mas a minha opinião foi o lado direito que acabou sobrecarregando o sistema. Fazendo com que o Santos chegasse ao primeiro gol. Mas o jogo em si, o Paissandu jogou. Faltou, claro, com um pouco de capricho em cada setor ali para construir melhor as jogadas. E aí o L dos Anjos no pós-jogo, ele acaba dando uma aula tática do que precisaria ser feito. O L dos Anjos é muito calculista nessas análises. Isso ele sabe fazer com um pouco, muitas das vezes, de emoção. Mas ele de fato fala as deficiências, o que rolou, o que deixou a desejar. Atletas que vêm deixando um pouco a intensidade de lado. Falou, inclusive, que não tem contrato com nenhum dos atletas. Que eles precisam estar de titular no time ou serem relacionados. Então é o jeitão L dos Anjos de ser. No pós-jogo, ele deixou algumas coisas claras que estavam subentendidas. Tipo a questão que ocorreu no extracampo entre ele e o Ari Barros durante a semana. Assumiu a responsabilidade. Vou mostrar aqui para vocês partes da coletiva que vale a pena. Então para você que é torcedor do papão ou que gosta de Série B. Você está no canal certo. Não deixe aí já de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E também, meus amigos, ativar o sininho. Para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Outro tema que o L dos Anjos pontua durante a sua coletiva pós-jogo. É qual é a competição do Paysandu até aqui. Então ele fala sobre o jogo contra o Santos. Das deficiências do time do Paysandu. E depois ele vem e toca sobre a questão do campeonato do Paysandu. Porque o próximo jogo do Paysandu é lá em São Paulo. Em Ribeirão Preto contra o Botafogo. E aí ele deixa muito claro qual é a competição do Paysandu. Porque até esses dias atrás o Paysandu estava a 3 pontos do G4. Com certeza causa uma certa empolgação por parte da torcida, imprensa. Mas aí o Paysandu teve uma queda de rendimento. Nos últimos 4 jogos, por exemplo, são 3 derrotas e 1 empate. Então o time com essa queda de rendimento acaba vendo ali a parte de baixo da tabela cada vez mais consolidado. E o Z4 também aproximando caso esses times que estão ali na zona de baixo vençam. E ao ser questionado sobre essa fase, o L dos Anjos fala justamente sobre isso. Meu campeonato não é contra o Santos, que é o time que nos derrotou hoje por 3x0. O meu campeonato é contra o Botafogo de São Paulo. Pelo menos no momento. E aí até certo ponto eu concordo com ele. Eu acho que o primeiro objetivo do Paysandu é justamente chegar aos 45 pontos. Claro que se der para sonhar com algo mais, por que não? Mas não é o momento. Eu acho que precisa cair na realidade de como está o time, as deficiências do time, para poder ajustar e buscar as vitórias que precisam. Ele também falou que não tem medo de jogar dentro ou fora de casa. Para ele tanto faz. E que um Botafogo da vida desse, depois o Havaí, não tem medo de enfrentá-los. E não tem que ter mesmo. E depois o Paysandu tem um jogo difícil na Curuzu contra o Mirassol. Então eu achei uma entrevista interessante. Achei até que o Hélio poderia ter se exaltado mais pelo estilo Hélio de ser. Mas achei ele até um cara mais centrado. Em alguns momentos ele pontua que queria até um pouco mais de briga dentro do elenco. Ao ser questionado sobre os cartões vermelhos, que até aqui são sete dentro da competição. Ele até fala, eu quero o meu time brigando. Eu quero que os caras brigam em treino. Precisa brigar, isso é futebol. Então, mesmo nesses assuntos, na minha opinião ele foi centrado. Não defendendo o Hélio. Inclusive eu quero entender qual é a opinião do torcedor do Paysandu. Vale lembrar que o Paysandu faz parte dos nove times que ainda não fez troca de treinadores. Acaba que nesses momentos que o time perde um pouco o rendimento. Parte da torcida joga essa pressão para o treinador. Faz parte, funciona desse jeito. Não o Paysandu, mas sim o futebol brasileiro. Se nós olharmos aí a série B, por exemplo. Dos 20 times, 11 já trocaram de treinadores até aqui. E nesse momento o Paysandu tem tido essa pressão pela troca do treinador. Minha opinião, talvez você não concorde. Mas é a minha linha para todos os clubes. Na verdade é uma linha que eu represento toda vez que eu falo sobre isso. Eu acredito que todos os trabalhos precisam de médio e longo prazo. Sem conversa. Ah, mas o treinador não está funcionando. Está fazendo algumas coisas que o time não está respondendo em campo. Aí eu acredito que parte da direção precisa alinhar com o treinador. Porque eu acredito que no médio e longo prazo. Mesmo muitas das vezes passando por temporadas difíceis. No médio e longo prazo começa a colher os frutos. A gente está vendo aí, por exemplo, dos times que estão no G4. O Santos, o Novo Horizontino, o Mirassol. Os três times aí não fizeram trocas de treinadores. E agora o América Mineiro, que também está no G4. Está com o Cauã de Almeida desde o início. Isso representa colher algo que foi plantado ali atrás. O Novo Horizontino, então, um grande exemplo disso. E o Mirassol também, que tem treinadores aí há mais tempo no comando do time. Então, eu acredito no médio e longo prazo. Sei que a natureza do professor Hélio dos Anjos é uma natureza muito difícil. Há já visto esses momentos agora que o Paissandu vem passando. Mas, acreditem, torcedor. No mercado da bola aí não tem ninguém sobressaindo assim que chegaria para sanar os problemas de qualquer clube da Série B. Eu acredito que o último ciclo mais saudável aconteceu aí agora por último. Quando acaba que as mesmas figuras voltando à tona, como é o caso, por exemplo, do Anderson Moreira, que é o caso também do Wagner Mancini indo para o Goiás. Então, esses aí foram o último ciclo aceitável, na minha opinião. O que nós temos aí com o poder de melhora de time está pouco, ou seja, está escasso no mercado da bola aí. Então, eu acho que o caminho da torcida do Papão é abraçar o projeto, não abraçar o Hélio dos Anjos, abraçar o projeto. O time acabou de voltar para a Série B. Mas, vou mostrar para vocês aí parte da coletiva que nós vamos pontuando juntos. Obrigado por você que já chegou até aqui. Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Vamos lá para a entrevista. É futebol. Eu não posso ficar aqui hoje, já chegar aqui hoje e lamentar que eu não vou ter o Boia, que eu não vou ter o Netinho e que eu não vou ter o Jean. O treinador é contratado para criar alternativas, resolver problema. Os problemas surgiram. Eu não tenho qualquer temor de jogar fora de casa. Eu acho que nós temos, inclusive, uma lógica boa de jogo fora de casa. Vamos enfrentar um concorrente direto nosso no momento, que é o Botafogo. E o Havaí, acho que ganhou hoje. Ganhou 1x0. E o Havaí fora de casa, problema zero. O problema maior também vai ser na volta. Pegar um Mirasol aqui, que é outro time de excelente aproveitamento. O campeonato é isso. E eu vou falar a verdade. Gostaria muito de estar falando com vocês que o meu campeonato é o campeonato do Santos. Meu campeonato não é o campeonato do Santos. Meu campeonato é o campeonato do Botafogo de Ribeirão Preto. Esse é o meu campeonato. Esse é o campeonato do Paissandu, principalmente nesse momento. Então ele entrou naquilo que nós havíamos comentado, falando justamente sobre a questão do jogo fora. Falando que o time tem um comportamento até interessante, fora de casa, mais ou menos. Os resultados fora de casa do Paissandu não é lá, essas coisas não. E fala aí da trajetória difícil que é estar em uma Série B. E aí é quando ele fala que o campeonato do Paissandu é contra o Botafogo. E não contra o Santos, pelo menos no momento, tá, torcedor. Às vezes o torcedor já, né, ah, desistiu da Série B. Não, no momento, aí eu concordo com ele, que no momento de fato é isso. Precisa tentar encarar o momento pra tentar pensar no futuro em algo diferente. É fato. O que eu lamento é que com um sarrafo muito alto, você tem essas situações que nós tivemos hoje. Entende? Não tô aqui usando muleta e eu deixo bem claro, como eu falei pro grupo, o problema agora é comigo, não é com vocês. Vocês têm que se preparar, vocês têm que descansar pra gente resolver o problema. O problema é comigo, a responsabilidade é minha. Os 3x0 hoje é do Hélio dos Anjos. Você entendendo? Não tem, não tem o meu Deus do céu, não tem que você ficar aqui jogando coisas no ar. Você entende? Pra resolver problemas. Problemas de time de futebol se resolve dentro de campo, resolve no jogo. Meu time vai tá forte contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Nós vamos buscar resultado, nós temos que pensar positivamente. Ah, todo mundo magoado, todo mundo chateado. Estamos, tanto quanto o torcedor, sabe? Mas, acima de tudo, é o futebol. Eu tenho que lembrar que você errar contra um time como esse é fatal. É fatal. Nós estamos errando muito. Nós estamos errando. Eu não sou menino, os tópicos da minha conversa essa semana, eu trabalhei mais com vídeo do que na prática, porque todo mundo sabe que nós chegamos aqui na quarta-feira. Então, eu trabalhei mais com vídeo e eu tô agoniado. Nem tanto desse jogo. Porque foram duas situações, dois gols ali no momento. Mas eu tô agoniado com o número de gols que nós estamos tomando. E o problema não é a sistema defensivo. O negocio tomou gol, é zagueiro. Tomou gol, é zagueiro. Não é. É um conjunto de coisas e nós temos que melhorar isso. Se pra melhorar isso eu tenho que fazer mudanças nos executores, eu vou fazer. É natural, como eu tô tendo que fazer. Muitas vezes, obrigado pelos problemas que acontecem, como também eu faço por aquilo que eu tô enxergando do meu time. E agora ele vai falar sobre a questão do Ari Barros, né? Essa relação aí que no extracampo essa semana pegou fogo. Então, vamos ver aí juntos aí. E aí acabou que durante essa semana a gente teve várias notícias. Algumas você disse que era verdade, outras você disse que não era verdade. E hoje a gente conversando com o presidente, o presidente praticamente confirmou que o Cássimo ainda não socializou a saída do Ari Barros, que é o pessoal que você trabalhou em muitos anos e também disse que indicou nos últimos três momentos. De como é que é? Nos últimos três grupos, né? Sim, 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 sim. O que foi que aconteceu? Que apareceu uma parceria muito sólida. Tem um motivo específico pra essa saída dessa relação de ensertado dessa forma tão surdentemente pra muitos? Vai ser do TIAB, TIAB, manda o seu executivo, que é parceiro, que trabalha em muitos anos com você. Tem um motivo específico pra essa saída? Primeira coisa que eu vou deixar bem claro. Eu não vou deixar nada nas costas da direção enquanto tá achando, ah, não, direção. O problema foi comigo mesmo. Então, eu tenho que ser homem pra isso. Entendendo? E eu falo a verdade. Foi avisado, foi orientado, reuni, pedi, orientei, falei. Se eu for enumerar os problemas que eu tive relacionado a isso, eu vou passar aqui até nove horas da noite. Porque eu posso relacionar e posso contar. Tá entendendo? Eu acho que não é de interesse de vocês, porque não é a coisa nem assim. Mas eu quero deixar bem claro. Sim. Foi pro Náutico indicado por mim. Sim. Veio pro Paissandu referendado por mim. Sim. Na virada do ano, quando a direção sentou comigo, tá? Roger e o presidente. Me pediram uma orientação. Eu, vamos permanecer. Vamos ficar. Vamos seguir a nossa equipe de trabalho. Seguir a nossa equipe de trabalho. Mas eu já tava tendo problema. Mas eu sou um cara que é o seguinte, velho. Aquilo que me cabe, eu assumo. Aquilo que me cabe, eu assumo. Então, sim. Pra mim, teve motivo, sim. Pra mim, eu tive motivo de me desentender profissionalmente, sim. E eu sou muito claro com isso. E eu não tô aqui, não é questão... As pessoas acham que é ego, né? É ego. Ego é você acordar e falar assim, não, eu vou fazer isso. Não. Alimentado. Orientado. Você tá entendendo? Tudo muito conversado. Cheguei um dia a conversar, duas horas e meia. Duas horas e meia. Mostrando. Pedindo. Orientando. Fazendo comparações. Comparações até mesmo com o presidente do clube. Comparações de viver dentro do clube, de estar dentro do dia a dia, até mesmo com o presidente. Porque o meu presidente é super presente no clube. O treinador tem que estar mais no clube. O executivo, o preparador físico, o treinador de goleiro tem que estar mais no clube do que os diretores estatutários. Nós que somos os profissionais que levamos o clube. Você tá entendendo? Nós que temos a responsabilidade de orientar a direção para o crescimento do clube. E tudo que eu procurei fazer no Paissandu, desde o dia que eu cheguei, é crescimento. E quem não quis acompanhar, quem não quis acompanhar, eu administro, converso, mas na hora que depende, na minha posição, eu não me omito. Eu sou um homem de embate. Eu não sou um homem de esconder nas costas de ninguém decisões, não. Mas eu quero deixar bem claro que tudo que culminou nisso vem acontecendo praticamente... O primeiro que me chamou mais atenção. Decisão contra o Botafogo em João Pessoa. Ali, eu comecei a ter algumas divergências, orientei, não pode ser assim, né? Tudo que veio começando. Terminou a temporada, a mesma coisa. Terminou a temporada, a mesma coisa. Sabe? Eu não me ausentei dos meus trabalhos durante as minhas séries. Eu abri mão de Ano Novo para estar aqui dentro do Paissandu. Por quê? É a minha responsabilidade. Porque é muito simples, 66 anos, chegar para a direção e falar, olha, eu vou ficar em casa até o Ano Novo, eu tenho uma equipe boa para comandar e depois eu chego. Não, estou presente. E para mim, vamos falar a verdade aqui. Comando, tem que estar presente. Comando, tem que chegar às 7 horas da manhã e sair 8 da noite. Eu chego 9, 9 e meia no clube e saio 8 da noite. Isso, se a direção me pedir reunião, eu fico até uma hora, ao tempo que quiser. Eu vivo o único esquisamento de função. Agora, não vem aí as pessoas acharem que é ego do Helio dos Anjos, não. Não é ego, não. Eu tive os meus problemas, assumo que eu participei ativamente dessa situação e a direção só entendeu dessa forma. Mas eu não vou ficar aqui transferindo responsabilidade para uma situação que ela sim, ela sim, foi orientada por mim. E eu jogo muito limpo nesse sentido. Antes de fazer a pergunta, boa noite, Paulo Fernando. Boa noite, Paulo. Antes de fazer a pergunta, o que é que o povo do Barco está escutando? Então, em resumo, foi isso, né? O Helio dos Anjos trouxe ponto a ponto aí, ele fala, a entrevista completa é interessante, você que é torcedor do Pai Sandu aí, assistir o pós-jogo. É muito importante, principalmente se tratando de treinadores no estilo Helio dos Anjos, né? Porque ele sempre fala, ele expõe a situação como um todo. Então, é bom para você ter uma temperatura aí do time. Então, ele fala sobre todas as dúvidas, apara algumas arestas, se posiciona e crava, né? Que sim, ele teve, foi referendado a saída aí do Arembarros nessa última semana. Então, ele levou ele para o Náutico, ele indicou ele na volta para o Pai Sandu, e ele também se posicionou quanto à renovação dele, né? De 2023 para 2024, mas agora ele assumiu que estava havendo, assim, um desgaste, né? E outra parte da entrevista aí, para o vídeo não ficar tão longo, né? Eu vou falar aqui para vocês. Segundo ele, tem dois jogadores aí acima da média, tecnicamente, jogadores para resolver o problema aí do Pai Sandu, né? Em conversas, né? Segundo ele, jogadores que resolvem jogo, e jogadores que financeiramente está acima, né? Do que o Pai Sandu vem pagando hoje. Então, vamos ficar ligado aí, deve ter novidades, né? Segundo ele, não é negociação fácil de andar pelo tamanho dela, né? Mas são jogadores que vêm conversando aí, justamente para dar uma balançada, né? Nesse time do Pai Sandu, dar uma oxigenada aí. E está precisando mesmo, principalmente ali na lateral esquerda, né? E quem sabe um centroavante, né? Por que não? Talvez os extremos nem tanto. É o meu modo de ver hoje, o Pai Sandu tem alguns extremos aí que dê conta do recado. Pelo menos tinha, né? Agora com a lesão do Paulinho Boia e também do Jean Dias, né? Se eu não me engano. A gente não sabe o tempo que eles ficam fora aí. Mas fiquem ligados aí que o Helio dos Anjos deu a deixa aí desses possíveis, principalmente dois reforços acima, né? Do Sarrafo. Então, foi isso. Falou sobre o Santos, falou sobre o momento da equipe, falou sobre a questão Aribarros, que todo lugar estava falando sobre isso. E também sobre a expectativa Pai Sandu nesse campeonato brasileiro da Série B daqui pra frente. Beleza? Então tamo junto, pessoal. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro aí de todos os nossos conteúdos. Espero vocês aí no próximo vídeo.